Fim de jogo no estádio Valdomiro Borges, a DJ 2, Canaã 1. Com esse resultado, a DJ conquistou 3 pontos, mas não foi suficiente para garantir a classificação para a fase final do campeonato baiano Série B. Isso porque a equipe de Colo-Colo, que começou perdendo a partida para o time de Barcelona de Ideus, acabou virando o jogo, fez 4 a 1 e o Colo-Colo se classificou com a mesma pontuação do GQE. A diferença é o saldo de gols que a equipe de Ideus teve mais que o time daqui da cidade só. A equipe de Ideus lutou até o final, mas não conseguiu fazer os dois gols que precisava para garantir a vaga na final. Com isso, a final do campeonato baiano Série B será o NIRB e Colo-Colo de Ideus. Não será desta vez que a DJ vai voltar para a Série A do campeonato baiano. A equipe vai ter que brigar mais uma vez na Série B para, quem sabe, retornar à elite do baianão. Rony Brainer, direto do estádio Valdomiro Borges.